Salve galera, aqui quem fala é o Walter Sombraga, obrigado a todos que estão me acompanhando no meu canal do Youtube. Hoje eu estou aqui em Limoeiro, Ceará, na Missões C. E aqui eu fiz essas artes que eu quero compartilhar com vocês. Do lado de cá tem uma textura no nome Fé, uma borboleta que significa muito, que eu acho que todo cristão passa por esse processo de casulo, até ganhar o voo para a liberdade, que é o encontro precioso do Jesus. O cacto que tem tanto significado, o cacto que no sertão quando se abre ele tem água potável, que simboliza também o nosso próprio Jesus, que é água viva, quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Aqui tem a palavra amor e do outro lado também foi feito esse painel. Esse aqui é um local de reuniões e aí eu tive a oportunidade de fazer essa pintura e coloquei aqui um leão e um mapa das nações para encorajar você e todo mundo pregar o Evangelho. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, se inscreva no meu canal, não se esqueça de adicionar o sininho e até a próxima. Eu vou estar mostrando mais ações que tem acontecido aqui no Ceará. Até a próxima, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho